No programa de hoje nós vamos tratar então sobre os cuidados que a pessoa deve ter quando sai de alguma festa e se dirige até um carro, não só em saídas de festa, como em qualquer outro lugar, o caminho do seu local, do seu restaurante, qualquer outro local, até o seu veículo, principalmente à noite, em que pode ocorrer a possibilidade de um roubo, ou até mesmo de algum sequestro. Então vamos lá, quais as dicas que vão ser dadas? Primeiro, quando você for se dirigir até o veículo, primeiro antes de chegar, antes de chegar na festa, procure colocar o seu automóvel num local bem iluminado. Não coloque seu carro num locais penosos, se possível colocar ele um pouco mais longe, mas debaixo de um local iluminado. Vai dificultar o furto e vai também facilitar, vai dificultar o furto e vai dificultar também a ação de emeriantes, porque claro, eles preferem sempre a prática de crimes em locais de maior penumbra. Outra dica é evitar mostrar a chave enquanto você está se deslocando até o veículo. A pessoa geralmente pega, tira a chave do bolso, por exemplo, tira a chave do bolso e fica mostrando aqui, ó, vou mostrar aqui uma chave. Tira a chave do bolso e fica mostrando a chave, né? E o meliante que já está interessado, ele vê, ó, o veículo do cidadão é um Honda, eu tenho interesse em roubar um Honda Civic, por exemplo, né? Ele vai ver, ó, o cara realmente possui um Honda Civic e já sai mostrando a chave na mão. Então, indivíduo, não, esse é o nosso alvo. Então, ele vai te seguir, né, até onde você estacionou o carro e lá e vai anunciar o assalto. Então, procure evitar mostrar a chave do veículo que você pode ser vítima em potencial, né, de assaltantes que visam, né, a subtração daquele tipo de veículo. Então, vá até seu carro, né, e somente quando chegar próximo a ele, você então abre, mostra a chave, né, e aí abre a ele. Muita atenção também, quando você se desloca até o carro, para perceber se não está sendo seguido. Muitas vezes, né, na saída de festas, boates, a aglomeração de pessoas é muito grande, né, e geralmente a pessoa está saindo da festa, distraída, né, não percebe que está sendo seguido. Então, procure, né, verificar se não está sendo seguido. Se verificou alguma coisa suspeita, né, procure se abrigar em locais em que há maior movimentação de pessoas e ligue para a polícia. Essa é a dica que nós damos. Se porventura você percebeu que está sendo seguido, né, e viu que não tem mais condições de evitar a prática criminosa, então a dica que nós damos no campo da segurança pública é entregue o veículo, entregue os pertences, né, faça um seguro do seu veículo, se quem tiver condições de fazer, é bom fazer o seguro, né, para evitar a perda de todo o patrimônio, e entregue o automóvel, nunca reaja, nunca reaja, né, porque você não sabe quantos indivíduos mais tem ali para praticar aquele roubo, né, e a sua vida em detrimento do seu patrimônio. Não vale a pena, né, na balança, claro, a vida sempre tem um valor maior. Então não arrisque sua vida, né, em caso de um roubo, procure, então, entregue o patrimônio, né, entregue o veículo, né, evite reagir. Claro, se estiver embriagado, se estiver engenhando bebida alcoólica nessa festa, não dirija que você será preso, né, irá responder processo, pagamento de multas, né, de até mil reais.